A presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga esteve nesta segunda-feira no Palácio Piratini, onde entregou o governador José Evo Sartori a declaração das crianças pela segurança no trânsito. Este ano é um ano onde a ONU elegeu as crianças, porque infelizmente 40% dos óbitos das crianças no nosso país é o trânsito. Então, são números alarmantes, 500 crianças perdem a vida por dia no mundo, e no Brasil, a cada minuto, 3 crianças perdem a vida. Então, está mais do que na hora de ser enfrentado com o trabalho permanente de educação e não só com campanhas pontuais. Então, nós vamos trazer ao governador esse pleito de que temos que olhar para as nossas crianças com cuidado realmente, porque a tragédia do trânsito brasileiro tem lutado milhares de famílias e só com uma ação de governo comprometido como esse governo, nós vamos conseguir, quem sabe, reduzir essas frias estatísticas. O encontro contou com a presença da secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri